Oi gente, esse é o segundo vídeo da festa do Frozen. Eu tive que dividir em dois porque realmente era muita coisa. Então agora eu vou fazer aí a segunda parte e falar o restante. Tem uma listinha aqui pra não me perder, porque realmente é bastante coisa. Então eu vou deixar esse aqui aqui e vamos lá, senão demora demais, tá? Então esse é o segundo vídeo, o primeiro eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? O ideal é ver aquele primeiro e depois esse. Mas enfim, esse aqui eu vou no final inclusive falar dos valores e tudo quanto foi o valor geral, tá? Daí o valor de quanto foi, inclui esse e inclui os produtos ou tudo o que eu falei no vídeo passado, tá? No vídeo número 1. Então vamos lá. Eu, na verdade, eu não fiz o bolo e nem os salgados. Mas eu fiz os doces, os brigadeiros, teve 150 brigadeiros, 150 beijinhos. Cupcake, fiz um pouco, cake pop. Cupcake, marshmallow eu comprei, aí fiz pirulito de chocolate e Olaf derretido, que eu fiz um mousse. Bolo no pote e as tronchinhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês de pouco a pouco, igual tem duas coisas ainda que eu vou dar um pausa no vídeo pra poder mostrar. Eu vou deixar essas pro final, tá? Então vamos lá. E no final, obviamente, vai ter daí todas as fotos pra vocês verificarem direitinho como tava na mesa, como foi na festa, tá, gente? Então vamos lá. Os brigadeiros, vamos começar com os docinhos, brigadeiros e beijinhos. Algumas colagens eu comprei. Tudo que eu comprei, gente, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link aqui embaixo. Eu comprei alguns, como é que chama que eles falam? Tem um nome. Alguma coisa, tipo, que você compra... Ó, tipo isso aqui, por exemplo. Esse aqui, tá vendo? Eu comprei um joguinho, né, desse do Frozen. Eu vou deixar os links de tudo que eu comprei aqui embaixo, tá? Esse aqui, por exemplo, é o príncipezinho ali da Frozen. Esse aqui eu usei pra forno cupcake. Mas deixa eu primeiro falar do beijinho e do brigadeiro. Algumas forminhas eu comprei já com esses... com essas colagens, assim. Essa forminha rosa não teve nada, tá? Foi só forminha rosa de papel com esse plastiquinho. Esse aqui acho que ficaram os beijinhos, tá? Os beijinhos também ficaram nas forminhas roxas. Essas forminhas roxas... Quando eu... Aplique, aplique é o nome. Quando eu recebi as forminhas com os apliques, que foram as azuis dos brigadeiros, ó. Essa forminha eu comprei. Tá? E ela tem aplique. Tá vendo? Então isso aqui se chama aplique, agora que eu lembrei. Então eu comprei. Vou deixar os links da onde eu comprei aqui embaixo. E... Só que quando eu cheguei e recebi, eu vi que na verdade não tinha muita... Muito segredo em como fazer. Aí eu resolvi fazer os roxos, né? Que eu ia fazer os beijinhos em roxo e rosa, né? Apesar do Frozen ser basicamente azul e branco, eu queria fazer coisas rosas e lilás. Então eu resolvi fazer todos os rosas e os lilás. O rosa eu não fiz, mas no caso o lilás. Eu resolvi eu fazer. Quando eu recebi esses apliques... Mas primeiro eu deixei chegar os apliques, né? De online. Então eu comprei Mercado Livre e deixei chegar pra ver como é que funcionava, como é que era. Então esses são os apliques, ó. Tá vendo? Tá uma luz meio estranha porque é fim do dia, mas tá aí, ó. Esses são os apliques. Veio vários apliques. Veio do Olaf, da Elsa, da Anna, do Sven, dos príncipezinhos ali, do Hans, né? O Hans e o outro. Enfim, então quando eu vi esses apliques, eu olhei e falei, não, não é muito difícil. Aí eu acabei imprimindo em folha caçom, caçom, carçom. Enfim, aquela folha que parece aquele papel sulfite, mas ela é mais grossa, tá, gente? Que vem num bloco. Então eu imprimi várias imagens, ó, das irmãs. E essas daqui eu cortei uma por uma e colei. Tá vendo? Então você pega essas forminhas de papel, ó. Normal. E daí eu imprimi e colei, né? Toma cuidado ali pra ter uma ideia do tamanho. Tá? Então eu fiz a mesma coisa em vários, ó. Imprimi Olaf. Tá vendo? Imprimi o Sven. É... Enfim, acho que foram só esses três. O Sven, o Olaf. Tá? Então esses aqui eu fiz porque realmente eu recebi as forminhas com apliques. E eu falei, ah, vou querer, vou fazer, vou tentar fazer. Eu comprei esses apliques aqui, eu comprei separado, ó. Comprei só os apliques, esses aqui. Porque esses aqui eu coloquei nos cupcakes e nos cake pops. Mas peraí que eu já chego ali, deixa eu só finalizar as forminhas. Então as forminhas, teve esse rosa que eu não pus nada. Teve esse azul que eu já tinha comprado com aplique. Ah, ó, deixa eu mostrar aqui. Teve da Ana, ó. Tá vendo? Tem vários. Esse aqui também foi em uma outra pessoa que eu comprei. Também tem aplique, ó. Mas dá pra ver que o aplique é diferente. Ele não é... É... Tipo um aplique... Tá vendo? Criancinha. Ele é um aplique, né? Toma lá que dê pra ver direitinho. Porque o sol aqui tá meio bizarro. Deixa eu pegar vários aqui. Então assim, a Ana, ó, a Elza, ó. Então tudo isso aqui eu comprei online. E esperei chegar. Ai, olha o Sven que bonitinho, gente. Tá vendo? Então os links eu vou deixar aqui embaixo. É baratinho, tá, gente? Então eu comprei, chegou. E daí foi quando eu tive a ideia, deu mesmo a fazer os lilás. Ó, tem até um lilás aqui que fui eu que fiz. Gente, não é... Não tem segredo nenhum. E fica tão bonitinho na mesa, sabe? Vocês vão ver pelas fotos que fica uma graça. Se vocês, assim, fizer. Ai você fala, nossa, tem umas 300, não é demais? Né? Por 150 brigadeiros e 150 beijinhos. Depende. Se vocês comprarem um pouco com apliques e daí fazer só a metade, igual eu fiz... Eu não fiz nem 150, porque eu não fiz com rosa, né? O rosa ficou sem, eu só fiz com lilás. Então eu devo ter feito no máximo 100. No máximo. E foi bem... Gente, a ideia é vocês irem fazendo, por exemplo, assistindo Netflix, entendeu? Escutando algum vídeo, sabe? Que vocês nem sentem fazer. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é um trabalhão. Mas, gente, se vocês estão fazendo alguma atividade, tipo, vendo um filme e cortando e tal, passa que você nem sente. Eu nem senti fazer isso aqui, sabe? Então tá, então agora vamos para os cupcakes, tá? Eu comprei esses apliques à parte. Também vou deixar o link aqui. Esses apliques vieram assim, ó, sozinhos, tá? Ó, esse é da Elza, daquele loirinho, do Hans. Tá vendo? Teve vários. Tinha um que veio o floco de neve também. É da mesma pessoa que vende. Vou deixar o link aí. Então eu comprei só o aplique, tá, gente? Então o que eu fiz? Lembra dos cones do primeiro vídeo? No primeiro vídeo eu mostro que eu fiz cones com EVA de... com glitter. Bem, sobra várias rebarbas do EVA. E essas sobras eu fiz... Eu fiz esse... Eu cortei em círculo e eu fiz os toppers do cake pop. Então como é que ficou? Ó, por exemplo, esse aqui descolou, tá, gente? Porque eu escolhi aqui. Mas, por exemplo, esse do Sven, ó, que eu comprei o aplique, eu fiz o topper do cake pop assim, ó. Então eu usei aquela rebarba do cone, fiz o círculo, colei um canudo de papel e colei o aplique que eu tinha comprado aqui. Então o topper ficou assim, do cake pop, tá? Então todos esses aqui eram toppers do cake pop. Lembra que eu tinha comprado flocos de neve também? No primeiro vídeo eu comentei que eu comprei também flocos de neve. Mesma coisa, fiz os círculos, né, com as rebarbas dos EVAs do cone e colei os flocos de neve que eu tinha comprado. Que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Atrás eu colei com durex o canudinho de papel pra fazer o topper do cake pop. Tá, gente? Deixa eu ver. Esse topper aqui, gente, foi do cupcake, que é esse rosa aqui, ó. Eu usei de novo a rebarba do cone rosa e usei o flocos que eu tinha comprado, o floco de neve que eu tinha comprado. Tá? Vou deixar, tá, gente? O link aqui embaixo. Então tá aqui, colei com canudo de papel. Esse canudo de papel é fácil encontrar, tá? Você encontra em loja de festa, se não encontrar em loja de festa encontra facilmente no mercado livre. É canudo de papel, se fala, tá? O que mais? Esse aqui eu também comprei a parte. Esse aqui já veio assim, comprei no Elo 7. Forminha de flocos de neve. Foi bem baratinho, né? Depois eu vou dar, gente, o valor total da festa, tá? Esse aqui comprei na Casa China. Na verdade, eu nem escrevi no dia da festa. Eu coloquei ele pra escrever, só que ninguém me dava um giz. Mas acabou a festa inteira. Só com a plaquinha. Sem um giz. Sem ter escrito nada. Mas enfim, não façam isso. Essa plaquinha aqui, eu encontrei na Casa China por R$3,50, eu acho. Mas também tem em casa de festa. E é no máximo R$3,00, R$3,50. R$4,00 no máximo. Então a plaquinha vale a pena, porque daí fica pra outros aniversários, tá, gente? Eu peguei duas dessas. Mais topper, com aqueles apliques que eu comprei. Esse aplique eu não fiz, tá, gente? De novo, esse aplique aqui eu comprei. Vou deixar o link embaixo. Aí eu colei ele no círculo que eu cortei das rebarbas dos cones do vídeo 1, tá? Isso aqui é EVA, tá, brilhoso? Que é a rebarba dos cones de EVA que eu fiz no vídeo 1. Explica direitinho como eu fiz os cones. E ele sobra bastante EVA. E essa sobra que eu fiz esses apliques, tá, gente? Esses apliques. Esses círculos. E colei o aplique que eu tinha comprado aqui. E daí os canudos, tá? Então isso tudo é topper. Tem dois tipos de topper. Não, dois tipos não. Tem vários tipos. Mas eu usei topper pra duas coisas, que era pro cupcake e pro cake pop, tá, gente? Vários, vários, vários. Ai, olha o do Olaf. Que bonitinho. O do Olaf. Bem pouco. Tá. É... O que que eu falei? Marshmallow tinha. Vocês vão ver nas fotos. Pirulito. Comprei uma forminha de pirulito. De floco de neve. Assim, gente, isso aqui foi super artesanal. Ó, comprei um chocolate branco, tá, pra derreter. Aí primeiro eu coloquei na forminha a parte do chocolate branco, tá, com uma manguinha. Na verdade nem foi uma manga, eu usei um saquinho. Cortei um furinho bem pequenininho, tá. Na forminha, completei só a parte do floco de neve, deixei secar bem. E depois completei a forminha com o chocolate preto. E daí ficou. Isso aqui eu fiz 30, tá, gente? Então, esse aqui eu comecei uma semana e meia antes dá pra você começar. Uns 10 dias antes dá pra você começar a fazer. Porque ele dura bem, né? O meu chocolate dura super bem. Então você faz uns 10 dias antes da festa. Dá pra você começar a fazer isso tranquila, sem correria. Faz uma fornadinha num dia, no outro dia outra fornadinha. E vai fazendo devagarinho. É... Deixa eu ver. Pirulito falei. Olaf derretido. Gente, o Olaf derretido, eu não tenho nada aqui pra mostrar. Porque ele era num potinho. É... O Olaf derretido eu tirei a ideia do Pinterest. Eu usei no narizinho, eu usei um... Um hume dessas bolachas... É... Balinha de gelatina. Laranjada. Cortei em formato de nariz. E coloquei. Vocês vão ver. Eu tô explicando porque vocês vão ver no... No fim do vídeo a foto do Olaf derretido. Então é um hume branco. Na verdade não ficou tão branco. Deveria ter ficado mais branco. Mas é um hume de chocolate branco. É... Da próxima eu provavelmente vou fazer alguma coisa com coco, talvez. A ideia. Porque o chocolate branco ele fica amarelado. Então ficou o Olaf amarelado, derretido, sabe? Aí eu fiz o olhinho dele de chocolate mesmo. Que... Né? Eu usei a mesma... Quando eu tava fazendo isso eu já comecei a fazer o olhinho. Tá? Vocês vão ver lá. E o... Os bracinhos dele que eu também coloquei no... No... No mousse eu também usei quando eu... Eu fiz de chocolate quando eu tava fazendo isso aqui. Com a mesma manga eu fiz ali de chocolate. No cupcake tinha flocos de neve de chocolate branco. Que eu também fiz com a manga, né? Na hora que eu tava fazendo isso aqui eu aproveitei e fiz tudo isso. Anotem, tá, gente? Pra vocês não se perderem. É... Quando eu tava fazendo esse aqui com a manga de chocolate branco. Eu peguei um papel manteiga. Coloquei embaixo, desenhei num papel um floco de neve. E coloquei embaixo de um papel manteiga. E eu só segui com a manga, deixei secar. Gente, é... No... Nos YouTubes, assim, é bem fácil. E... E na hora você acha que vai ser super difícil. Mas não é. Ele seca bonitinho e fica o floquinho de neve direitinho. Não creio que meus floquinhos de neve ficaram perfeitos do cupcake. Mas vocês vão ver no vídeo. Ficou bem legal. É... Tá. Falei do Olaf derretido. Bolo no pote. As trouxinhas. Eu já vou falar pra vocês. Porque tá na geladeira. Eu trago pra vocês verem, tá? Então vamos seguir. Eu deixo esse por último. É... Aluguei... É... Um kit provençal. Eu usei a mesa do salão. Mais um kit provençal. Gastei R$100, R$120, R$120 com a entrega no aluguel do kit provençal. Foi super bacana porque o kit provençal é todo branco. Então eu achei que ficou legal, assim, pelo salão. Vocês tem que olhar o salão e ver como que vocês vão completar esse salão. Entendeu? E daí com isso fazer aí as... O plano. Balões. Gente, comprei na Fly Balão. Sempre compro na Fly Balão. Na verdade, eu comprei esses menores aqui na Fly Balão. Que tava em promoção. Tá super baratinho. Eu gastei em tudo. R$36, tá? Então eu comprei... Eu fiz dois maços. Uma letra E de Elisa. Com o... Acho que esse aqui. E a letra... E o número 4. De 4 anos. Com esse balãozinho do lado. Vocês vão ver na festa como ficou. A letra E, o número, eu comprei no Mercado Livre, tá? Gente, eu achei bem mais barato. Vou deixar o link pra vocês. A letra E é enorme, ó. Ela é enorme. Vocês vão ver no... Nas fotos que ela é muito grande, tá? É a letra E. E o número 4 também é enorme, tá? Na Fly Balão, que eu fico na mesma cidade da Fly Balão. Então eu gastei só R$9,90 pra encher de hélio a letra. Cada letra e o número, né? Então no caso R$20,00. Aí na Fly Balão eu comprei esse aqui. Então na Fly Balão eu gastei R$36,00. Nos balões de letra e número eu tinha uma promoção, acho que R$20,00, se eu não me engano. Se comprasse a letra e o número. Era o conjunto, a letra e o número. Vou deixar o link aí pra vocês, tá? Pra vocês comprarem. Outros balões, eu comprei balão, aquele balão transparente e comprei uns papeizinhos, ó, uns papeizinhos azuis brilhosos que ficou por dentro. Então eu enchi os balões transparentes com esses papeizinhos azuis brilhosos e usei daí esse fitilho prata, tá gente? Então vocês vão ver nas fotos. Usei o pompom, o pompom eu falo no vídeo 1, que vocês vão ver. Comprei isso aqui, gente, ó, um frame. Esse frame aqui eu gastei, acho que R$7,00, se eu não me engano, no frame. Tá? Um framezinho simplesinho, branco. Imprimei a imagem delas. Tá? Então super simples, vocês vão ver aí, ó. Imprimei a imagem delas, coloquei. E coloquei na mesinha de entrada do salão, bem na entradinha. Vela, mandei fazer. Também vou deixar o link da Moça que Faz, porque é baratinha, se não me engano, eu paguei R$15,00 nessa vela. Comprei na Elo 7, tá, gente? Se não me engano, foi R$15,00, tá? Há quatro anos e ela fez aí uma bonequinha bem fofa da Elsa, ó. Bem fofinha, bem bebezinho, né, na verdade. Sabe? Gente, vocês vão ver também três bonequinhos. E eu não tenho eles aqui, porque a minha filha tá dormindo e ela adotou os três, obviamente. É um Olaf desse tamanho, assim. Um Sven desse tamanho e uma Elsa compridinha, mais compridinha. Comprei por menos de R$40,00, sabe? Pelo Mercado Livre. Os três, gente. Os três por menos de R$40,00. E os três são musical. Cantam aquela música do Let It Go, os três. Achei bacana e coloquei nas mesas. A Elsa eu não pude colocar na mesa, porque a Elsa, a Elisa, simplesmente viu em cima da mesa principal, agarrou e não largou mais. Inclusive, ela tá dormindo com a Elsa lá. Então, a Elsa vocês não vão ter a oportunidade de ver. Mas nas fotos aparece o Olaf e o Sven, que eu botei do lado dos marshmallows. Vou deixar o link, então, também desse que eu comprei. Achei baratinho, por menos de R$40,00. Mas, sabe? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Ah, essa luz, ela é uma luz brilhosa. Eu adoro usar elas. É um detalhe, sabe? Nem sempre fica aquela coisa, né? Aquela luz inteira no lugar. Mas é um detalhezinho que, mesmo que ela fique num cantinho próximo da mesa, é bonitinho. Sabe? Que foi o que aconteceu com a festa da Elsa. Não ficou aquela coisa azul no salão, mas ficou num cantinho e ficou legal. Tá? Vocês vão ver na foto. Essa luz faz muito tempo que eu comprei. Eu comprei, acho que é pra festa do Thomas, de Driver. Aquela de hambúrguer e tal. E não me lembro, mas eu lembro que eu não paguei muito. Mercado Livre com certeza tem. É uma luz giratória com luz colorida, assim, sabe? Então, ela tem assim, esse bocal que você pode colocar direto ou isso aqui que você pode colocar na tomada, tá, gente? Algodão doce. Comprei 20 algodões doces. Eu fiz essa etiqueta, tá? Isso aqui eu coloquei na internet e imprimi em folha adesiva. Nas papelarias tem folha adesiva e você na hora de imprimir, pede pra imprimir em folha adesiva. Imprimei vários. Ó, happy birthday. E colei quando chegou os algodões doces que eu pedi, né, pra vir uma pessoa que faz algodão doce. E pedi sem nada. Eu só pedi algodão doce azul e branco. E daí quando veio e eu fui ajeitar naquela caixa de presente, eu usei pra colocar algodão doce ao invés de presente, eu fui colando daí esses adesivinhos, tá, nos pacotinhos. A mesa, gente, a mesa eu não tô com... a mesa o que eu usei? Eu usei três materiais. Usei TNT branco porque a mesa era escura. Então eu tive que usar TNT branco por baixo. Por cima do TNT branco eu usei feltro. O feltro é muito baratinho, é uma lã, parece uma lã de vidro, assim, e fez tipo como se fosse neve. Ficou bem bacana. Então usei o feltro por cima e em volta eu coloquei tule, tá, gente? Então foi assim que foi feita a mesa. Outra coisa, o kit provençal vem além da... vem a mesa, né, vocês vão ver o kit provençal. E vem aquelas coisas todas que estavam em cima da mesa principal, vem junto com o kit provençal. Eu aluguei o kit provençal completo. Que era cento e pouquinho, mais vinte da entrega que eles fizeram, sabe? Então, assim, eu achei pouco. E achei que valeu a pena pelo visual que deu, assim. Até porque eu não tava querendo fazer caixa dessa vez. Geralmente eu faço caixa. Mas como era meio uma coisa meio inverno, meio uma coisa meio... Né? Eu quis fazer princesa e inverno, eu não quis pôr caixa. Eu decidi que cento e pouquinho pegar um kit provençal e fazer um negócio diferente ia ficar mais bacana. Então, tudo que vocês vão ver na mesa são os kits provençal. Outra coisa. Vocês vão ver na mesa também umas hortências. Essas hortências eu tirei na sexta-feira. O aniversário foi sábado. Tem um local aqui que tem muita hortência. E eu fui lá com uma tesourinha e tirei dois maços de hortência pra colocar sábado no aniversário. Ficou lindo. Usei um vidro branco, assim, bem simples. E coloquei as hortências. Ficaram bem legais. Os massinhos verdes que vocês vão ver na mesa principal também veio com kit, tá, gente? Então, tudo, muita coisa veio com kit. Vale a pena vocês comprarem, alugarem, se for alugar um kit provençal, alugar completo, porque vem bastante coisa. E é bem legal. É, bem, agora eu vou pedir pegar o bolo no pote e a trouxinha pra vocês verem. Eu acho que eu vou até pedir pro meu filho. Nico, pega pra mim aquele bolo no pote que é o trouxinha que eu tava separando, tá na porta. Aquele bolinho que tá, é. E daí, o meu assistente. E daí eu já mostro pra vocês que daí eu finalizo. Então, eu fiz várias coisas. Você vê, eu fiz bolo no pote. O bolo no pote eu fiz com um bolo normal, daquele bolo básico, que é tom de ló. E daí recheio de... Obrigada, Fê. Recheio de morango, geléia de morango. E por cima, chantilly. Usei bastante chantilly porque usei chantilly no cupcake também. Então, assim, ó. Fiz o bolo no pote, tá, receitinha básica. Finalizei com chantilly. E colei também isso aqui. Eu tirei da internet e mandei imprimir no papel adesivo, tá, gente? Então, fiz acho que cerca de 30 só. Só uma receita de pão de ló. E daí usei geléia de morango, que eu tinha aí, caseira. Tá, então fiz 30 vezes. E fiz umas 20, deu um pouco menos trouxinha. A trouxinha, gente, eu fiz bolo de gelado, de coco. Muita gente conhece, né, se botar ali na receita, no Google, você põe lá, bolo gelado de coco. É bem, bem gostoso aqui em casa. Esse bolo, todo mundo gosta. Fica molhadinho. E tem leite condensado, coco, leite de coco. É muito bom. Então, fiz o bolo mesmo. Tá, e aqui dentro, ó. Aqui, eu embalei eles, como é da receita mesmo, com papel laminado, tá? Que é da receita, você embalar cada pedaço com papel laminado. Então, eu embalei. Depois, deixei ele um tempo na geladeira, pra ficar bem, né, molhadinho. Eu fiz, acho que um dia antes. Não, eu fiz na quinta noite. Aí, na sexta, eu fui embalando eles. Embalei com papel, papel manteiga, esse branquinho. E por cima, os pedaços de papel nacarado que eu tinha usado. No primeiro vídeo, eu falo sobre papel nacarado. E sobrou umas rebarbinhas do papel nacarado que eu usei pra embalar a trouxinha também. Tá vendo? Então, eu embalei duas vezes. Embalei com papel manteiga e por cima o papel nacarado. Fechei com uma fitinha branca, ó. É branca rosa. Tá vendo? Um se tinha fitinha rosa e outro se tinha fitinha branca. Eu comprei dois tipos de fitinha. Rosa, branco, não. Azul. Rosa e azul. Então, essa aqui é a rosa. É uma fitinha comum, você compra. E daí, colei um foquinho de neve daquele que eu tinha comprado. Que eu usei em vários lugares. Usei no cone. Usei naquelas bolinhas de cordão do primeiro vídeo que eu mostro. No cone do primeiro vídeo que eu mostro. Usei nos... 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 É... Como que chama? Nos toppers. E usei aqui também. Então, usei em vários lugares. É muito bacana. Eu acho que... É um must buy, assim. Você tem que comprar. Se for fazer, é festa frosa e tem que comprar. Eu comprei duzentas, tá, gente? Então, eu vou deixar o link aqui. Ele vende cem. Eu comprei duas vezes aquele link, tá? Pra poder ter certeza que ia ter bastante corda de neve. Tá, gente? Então, acho que eu falei tudo, tá? Ah, outro detalhe. No... Nos garfinhos e na colherinha, eu comprei eles transparentes e eu comprei um adesivo que vinha aquelas... Sabe agora que tem vários adesivos, assim? Que vem com umas pedrinhas. Ó. E ele vem com umas pedrinhas... Deixa eu abaixar pra você pegar a luz, pra vocês verem. Que eu comprei com pedrinha azul e colei. Ó lá, ó. Agora apareceu bem. Tá vendo? Então, eu comprei garfinho branco. E em cada garfinho... Você não precisa fazer em todos os garfinhos, gente. Pega ali uns vinte, sabe? E só o que pôr na mesa. Eu pus na mesa com o copo, pus esses na mesa. É óbvio que guardei o restante. Que se caso durante a festa faltar, eu podia usar os outros que não tinham essas... Essas pedrinhas, tá, gente? Igual um não faltou, então foi usado só o das pedrinhas mesmo. Ó. Aí então botei pedrinha. Eu achei que ficou delicado. Ficou bacana. Tipo uma coisa que ninguém espera, sabe? Um detalhezinho que ninguém espera. Vai pegar um garfinho lá pra comer e vai... Ah, olha que bacana. Entendeu? Tipo, eu gosto de coisa assim. Falei tudo, gente. Vela, garfinho, patarretato, as pelúcias eu falei, balão, as flores eu comentei, né? Ah, e o nome, gente. Faltou um nome. Peraí que o nome eu vou ter que pegar, porque o nome tá longe pra caramba. Só um nome. Aqui. O nome eu também mandei fazer. Deixa eu chegar mais perto de vocês. Eu vou botar o link. O nome eu também mandei fazer. Eu achei baratinho. Eu achei, assim, um trabalho incrível, tá? Vou deixar o link dela aqui pra vocês. Ó. Ela fez do tema. Ela faz de qualquer tema, tá, gente? Ó, ela faz... Sai em torno de cinco, cinco e pouco cada letra. E eu quis fazer isso. Mas quando eu vi, era muita coisa. E eu já tava fazendo várias outras coisas. Eu falei, não. Eu vou procurar... Então, assim, ó. Eu vou procurar alguém que faça com preço bacana e um trabalho legal. E no fim eu achei. Vou deixar o link pra vocês. Então, esse aqui foi o E. Que essa mocinha fez. Vou deixar o link dela aqui, ó. Muito lindo o E. Ela fez com rosa bacana. Que deu uma quebrada, assim, naquele azul e branco todo, né? Aí, L, ó, com o Sven, azul. E com a principal, né? A Elsa e o Frozen em cima, branquinho. Z, de novo, rosinha, bacaninha. Lindo, gente. Lindo. Trabalha muito lindo. Ó, com o Olaf e o rosa. E A, com aquele principizinho que eu esqueço o nome. Eu lembro do Hans, que é o feio, né? Que é o mal do negócio. Não lembro desse. Enfim. E o A. Mas, gente, ela antes... Esse foi a arte que ela me mostrou e que eu gostei, né? Mas, assim, às vezes a pessoa quer uma arte diferente. Ela antes de... Você pode comprar. E daí você conversa com ela. Ela mostra diversos tipos de artes, assim, né? Diferentes. E daí você escolhe o que você quer. Eu achei barato. Cinco e pouco por letra, sabe? E, enfim. Então, vocês vão ver também essas letrinhas ali no salão. Falei tudo? Falei. Agora eu vou mostrar pra vocês os valores. Gente, cada cartolina que eu gastei, eu pus. Eu sempre, antes de comprar qualquer coisa pro aniversário, eu imprimo uma tabelinha pra eu ir anotando os valores. Olha aqui, essa é a tabelinha. Tá vendo? Frozen. E eu vou anotando. Vou anotando o valor, vou anotando o que eu vou gastando, o dia, o que que é e os valores. E vou somando, somando, somando. Bem, com tudo, gente. Tudo. Inclusive os refrigerantes que a gente comprou. O algodão doce. O aluguel das bolinhas, da piscina de bolinha do Pula Pula, que eu aluguei. O aluguel do kit Provençal completo. Mas tudo que eu gastei de chocolate. Tudo que eu usei na festa pra fazer os doces. Enfim. Tudo. Deu R$1.200, tá, gente? Então esse é o valor de tudo mesmo que eu gastei. Tudo. Então você junta tudo que eu falei no vídeo 1, tá? Todos aqueles materiais que eu falei do vídeo 1. E mais tudo isso que eu falei nesse vídeo 2, com todos os ingredientes, inclusive do brigadeiro. Lembrando que cada leite condensado, cada uma porção, que é uma caixinha de leite condensado, dá cerca de 50 brigadeiros. Então se você... Eu, por exemplo, que fiz 150 brigadeiros, comprei 3 leite condensado pra brigadeiros e 150 beijinhos, 3 leite condensado pra beijinho. Então foram 6 leites condensados. Mas as outras coisas, né, gente? O de... Pra fazer 30 desse... Desse perulito, eu usei 1kg praticamente de chocolate. Cadê o perulito? Agora sumiu. Mas enfim, aquele perulitinho que eu mostrei pra vocês, né? Aqui. Então pra fazer 30 desses, eu usei 1kg de chocolate, tá? Preto. O branco eu usei bem menos. Comprei 1kg, mas ainda sobrou bastante, assim. Tá? Porque eu ainda usei pro mousse também esse chocolate branco. Então enfim, gente. Então tudo mesmo. Todos os ingredientes. Tudo que eu comprei. Tudo. Tá? Os apliques, todas as coisas que eu comprei de fora, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tudo tá aqui. Os 3 pelúcias também. Enfim. Tudo. 1.200 reais. Então é isso, gente. Eu vou depois falar mais sobre um pouco de preço. E um pouco sobre isso. Porque é mais de aniversários assim no geral esse tema. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre aniversários em casa. E daí eu vou estar falando aí sobre valores. E como funciona. As pessoas às vezes sentem medo de fazer aniversário em casa. Por mais que o valor seja bom. É um valor legal. Você faz um aniversário bacana. No final do vídeo você vai ver as fotos. Mas as pessoas têm medo de se envolver tanto, né? De começar. Gente, é puro planejamento. Puro planejamento. E assim, você pega às vezes 20 ideias. E você consegue conceber 9, 11, entendeu? Você não precisa necessariamente conceber todas as ideias que você pegou, sabe? Então assim, fazer uma coisa mais relaxada e curtir é gostoso. Uma vez que vocês fazem do jeito certo, fazem planejamento, é gostoso. Economia nem se fala, sabe? E o aniversário fica lindo. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. E é isso, gente. Um beijo. Deve ter ficado enorme esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.